No vídeo de hoje eu vou te ensinar como saber quando trocar o seu SSD de maneira muito fácil e simples Caso você não saiba, o seu SSD tem tempo de vida No caso eu acho que 90% das coisas hoje em dia tem tempo de vida Então vamos ao tutorial A primeira coisa que vocês precisam saber é qual a marca do seu SSD e quantos GB ele tem No caso eu tenho um SSD da Alexa de 128 GB Então no meu caso eu vou descer e vou procurar o site oficial da Alexa que está aqui Esse é o site oficial Logo aqui em cima você vai ver que ele se destina a vários tamanhos de GB diferentes 128 GB, por isso você precisa saber quantos GB tem o seu Quanto maior o GB, geralmente a taxa de duração do SSD é maior também Então você desce e procura pela informação de TBW Que é o tempo de vida estimável do seu SSD Então no caso do SSD 128 GB, ele pode gravar até 60 TB Não é GB, que a gente está falando de TB já Então a gente tem um tempo de vida dele Quando ele chegar na gravação de 60 TB, ele pode começar a apresentar falha Essa é a estimativa de segurança da empresa Alexa O seu modelo pode ser diferente a quantidade de TB dele, mas eu creio que não seja menos de 60 TB Depois disso, você vai abrir o Google Chrome e vai pesquisar Cristal Disk Info E vai clicar nesse site aqui, cristalmarc.info Esse é o site oficial do programa Aqui você pode se confundir um pouco na hora que você clicar em download Vamos clicar em download Aqui é o seguinte, ele tem duas opções O Cristal Disk Mark, que é para medir a velocidade de leitura e gravação do seu HD ou SSD E tem o Cristal Disk Info aqui em cima Portanto, tome cuidado nessa hora Outra coisa importante, essa versão Standard Edition é a versão sem um tema No caso, ele tem quatro temas, mas são aqueles temas preto ou branco Esses daqui já são os temas voltados para anime Então você baixa a versão que você preferir No caso, tenha em mente que a quantidade de MB vai ser maior também, tá? Então a gente vem aqui nessa opção de Styler No caso, se você estiver com Windows Clica E é só aguardar começar a instalação O download dele Caso não comece, basta clicar aqui em cima, tá? Eu vou salvar na área de trabalho Após ter baixado, você vai dar um clique aqui em cima do instalador Agora você vai clicar em Eu aceito o acordo, próximo Deixe o arquivo, o diretório padrão do programa E clique em próximo Próximo Criar atalho na área de trabalho Próximo Instalar Você pode deixar a caixinha inicial O cristal de skinfo Concluir Aqui a gente vai se atentar nessa opção Total host writes Que são os arquivos escritos no seu HD No caso, quantos gigas ou quantos teras foram gravados no seu HD Se você posicionar o mouse aqui em cima Você está vendo que o meu aparece 16 terabytes gravados Então se você pegar aqueles 60 terabytes e dividir por 16 Você vai ter o tempo de vida do meu SSD Ainda tem bastante tempo Mas é bom que você olhe o seu para saber quanto tempo de vida tem o seu SSD Aproveitando, já comenta aqui abaixo do vídeo Quanto tempo falta para o seu SSD estragar Ou começar a apresentar falhas Ou se já passou desse período e não aconteceu nada até agora Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu espero ter te ajudado de alguma forma Caso ainda tenha alguma dúvida Comente que eu vou tentar responder Não se esqueça de se inscrever no canal Para sempre receber as novidades Nos vemos no próximo vídeo